Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês para que serve o isolante termocontrátil, também conhecido como espaguete termorretrátil ou tubo termorretrátil. Este tubo é fabricado com um material emborrachado altamente isolante, que se contrai em contato com altas temperaturas, aderindo ao fio ou a qualquer outro componente, fazendo sua isolação com muita eficiência e praticidade, impedindo a fuga de energia. É muito usado na indústria para isolar emendas e partes descobertas de alguns componentes. Para fazer o uso deste termorretrátil, é bem simples, basta aquecê-lo com uma pistola de ar quente, isqueiro, fósforos ou até mesmo com um secador de cabelo. Observem que quando ele é aquecido, adere ao fio isolando totalmente. Música 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 Música